As pessoas às vezes ficam falando que, ah, mas nem mulher vota em mulher. Mas não é sobre isso, né? O ponto é que as pessoas votam em candidaturas que são competitivas. E se as candidaturas de mulheres não são competitivas, são poucas as pessoas que vão votar nessas candidaturas. É um quadro muito grande, que em várias etapas desse processo, as mulheres estão levando desvantagens. Então são desvantagens cumulativas. E, para uma eleição majoritária, que a gente precisa ter uma candidatura mais competitiva possível, esse acúmulo de desvantagens se expressa de maneira muito evidente. As pesquisas que existem sobre isso vão mostrar que o eleitorado não tem resistência de votar nem mulheres, nem pessoas negras. O que existe é um sistema político que não dá os recursos para que essas pessoas sejam conhecidas e tenham as suas propostas conhecidas. Então é muito redocionista você culpar as mulheres pela discriminação que as mulheres sofrem, sendo que é uma sociedade como um todo que produz essa discriminação e essa desigualdade. As mulheres, na sociedade, elas fazem as escolhas a partir de condições objetivas, não a partir do seu gênero. Como essas candidaturas são apresentadas? Como era a distribuição de recursos? Quando nós fixamos uma cota de distribuição de recursos para as candidatas mulheres, a gente dobra a participação de mulheres. Maioria na sociedade, minoria nos espaços de poder. As mulheres ocupam apenas 15% das cadeiras nas assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados. A sub-representação é ainda maior em cargos majoritários, como presidência da República, Senado, governos e prefeituras. Só uma capital e um governo de Estado no Brasil elegeram mulheres nos últimos pleitos. Em 133 anos de República, apenas uma mulher ocupou a presidência. E desde 2018, elas sequer são cabeça de chapa das candidaturas mais competitivas para o posto de presidente. Candidaturas das mulheres costumam ser candidaturas menos competitivas, por diversos motivos. Não é porque as mulheres são menos competitivas e pronto, mas porque uma carreira política é construída dentro do partido também. O partido precisa dar apoio para que uma candidatura seja competitiva, de homem, de mulher, enfim. A gente tem também um olhar da sociedade de que política não é coisa de mulher. E as mulheres têm menos acesso a recursos. Mesmo quando as mulheres têm vontade de seguir carreira política, elas ingressaram no partido, elas construíram uma carreira partidária, elas estão ali tentando ser candidatas, as mulheres têm menos acesso aos recursos necessários para se eleger. No Brasil, as cotas que reservam 30% das candidaturas às mulheres só incidem sobre as eleições proporcionais, que são voltadas para cargos de vereador e deputado. Esse sistema de eleição é considerado o que mais favorece grupos periféricos na política, como mulheres e negros. Isso porque não é necessário ter a melhor votação para conquistar uma vaga. Já no caso de cargos majoritários, não existe nenhum mecanismo de incentivo à participação feminina. Uma trajetória que ilustra essa diferença é a da ex-deputada Manuela Dávila. Ela foi a vereadora mais jovem eleita em Porto Alegre e alcançou recordes de votação para a deputada federal. No entanto, perdeu três vezes a disputa para a prefeitura da capital gaúcha. Além disso, foi alvo de notícias falsas e ameaças quando candidata à presidência em 2018. Mesmo depois das eleições, os ataques continuaram e chegaram a atingir a filha dela, na época com cinco anos. Agora, em 2022, Manuela optou por não disputar qualquer cargo. Um dos motivos é a falta de unidade em torno do nome dela, condição necessária para qualquer candidato. E mais ainda para quem é alvo de violência política. Uma pessoa que é ameaçada permanentemente, começou há pelo menos sete anos, se não tem unidade, ela está menos protegida ainda. Então, a unidade política é também uma forma de proteger quem se expõe, quem topa dar a cara ao tapa, mesmo sabendo o tipo de violência que sofre. Sim, a violência política de gênero é um mecanismo regulador, na verdade, de corpos. É como se fosse na guerra o tio ou o primeiro soldado. O atirando o primeiro soldado, a mulher que já está exposta, todos os soldados que estão atrás, eles não querem conhecer o primeiro, porque é o primeiro que vai ser morto. E qual a saída para incentivar candidaturas femininas competitivas a cargos majoritários? Em 2020, um estudo conduzido por organismos internacionais produziu uma série de diagnósticos e recomendações em direção à paridade de gênero na política em países da América Latina e Caribe. No caso brasileiro, o projeto Ateneia mostrou que a desigualdade começa dentro dos próprios partidos. Os partidos, eles são o coração aí do nosso sistema político. É onde a formação política acontece, é onde os nomes são ou não projetados. E nós sabemos que as mulheres participam intensamente da vida dos partidos, mas ainda vão enfrentar imensas barreiras para chegar até os postos diretivos nos partidos. Então, isso é algo também que o Ateneia propõe, que os partidos tenham mecanismos formais de inclusão das mulheres nesses postos. Porque é aí que esse lance decide sobre candidaturas, se decide sobre financiamento, sobre formação. E a gente acredita que quanto mais mulheres tiverem, mais esse tema da igualdade, da paridade entre homens e mulheres na política vai ser olhado. E eu acho também importante pensar que os partidos, eles sempre reivindicam a autonomia deles, ou seja, eles querem se organizar do jeito que eles quiserem. Mas eles existem por interesse público e a maior parte do financiamento, que garante o funcionamento deles, também é público. Então, assim, acho que eles precisam servir o interesse público. E é do interesse público a paridade interna dentro dos partidos políticos. O que significa paridade interna? Que 50% dos cargos de direção daquele partido devem ser ocupados por mulheres. Por quê? Porque as mulheres estão nos cargos de direção que controlam os recursos partidários. E aí controla acesso a redes, a militância. O voto feminino no Brasil só foi reconhecido em 1932, mais de um século depois do voto masculino. Até hoje, as mulheres ainda não alcançaram o pleno direito político, porque apesar de conseguirem votar, não têm acesso a todas as condições para serem eleitas. O que fica claro com a sub-representação feminina. A ocupação de mulheres em cargos de poder, principalmente majoritários, é vista como uma estratégia para que as políticas públicas também sejam feitas para elas.